Música Ela já tá com a mãozinha Já tô preparada com a mãozinha Bom dia Tamiris France Tudo bem contigo? Tudo maravilhoso, sexta-feira, dia de festa, música por aqui Eu já tô ansiosa pra saber a bagagem esportiva que você trouxe de notícias pra gente No clima, nós temos um fim de semana de muitas atividades esportivas Entre elas o skate, tem um sergipano, só um Conseguiu vaga no Campeonato Brasileiro de Skate Que vai acontecer em São Paulo Ele viaja hoje, é o Eduardo Félix Ele que vai aparecer aí na foto com o Sérgio Guerra Que é o presidente da Associação Sergipana de Skate Boa sorte aí a ele Vai representar a Sergipe lá em São Paulo O skate que agora é esporte olímpico Quem sabe um sergipano lá em Tóquio, no Japão É verdade, vamos ficar aqui na torcida A Duda no vôlei de praia a gente tá torcendo, né? A Duda vai, com certeza E amanhã tem futebol de areia, final do campeonato sergipano, feminino As mulheres da areia, lá no conjunto Augusto Franco, lá no Fabinho Lá no campo de areia, vai lá torcer, viu Fabinho, que é o nosso cinegrafista E agora, como é que anda a sua forma física? Anda bem, agora que eu sou a corredora oficial Depois do circuito de corrida de TV Atalaia Tá tudo, graças a Deus, encaminhando melhor, viu? Então a gente vai ver agora aí um fisiculturista De Campes Balbino Que viaja no próximo fim de semana Para disputar o campeonato carioca de fisiculturismo Que acontece lá no Rio de Janeiro Claro, né? Se é carioca, é no Rio de Janeiro Quem escreveu isso aí, tá uma maravilha Os três primeiros colocados irão disputar o campeonato sul-americano No Paraguai E ele vai tá aí treinando diariamente E veja só que disposição desse cidadão Pra ver se a gente se empolga Pode soltar Ele é sergipano Mas o sotaque carioca puxado Revela os sete anos que passou longe da terra natal Hoje ele está de volta Pronto para representar o menor estado do Brasil Nas competições de fisiculturismo Esporte que conheceu frequentando a academia E passou a admirar Mas se tornar atleta profissional Parecia algo distante demais Eu treinava por hobby Desde os 19, 20 anos E a partir desse ano de 2018 Um amigo me acreditou no meu potencial Ele e o treinador dele Que é dono de uma academia lá no Rio de Janeiro O nome dele é Michel Castro O nome é a academia Castro Alves Aí ele pediu uma foto minha Viu uma foto minha E falou que eu poderia ter chance De entrar numa competição E ter um futuro no esporte Então eu tive 26 dias para me preparar Perdi aproximadamente 24 quilos E comecei uma dieta Comecei treinamento Descanso E eu me apaixonei pelo esporte Já na primeira competição O pódio O terceiro lugar para quem sequer pensava Em ser atleta profissional Já foi um grande avanço A vitória motivou o interesse pelo esporte E hoje os treinos são ainda mais intensos Sempre começo o treino Faço o meu aeróbico O jejum tem umas duas, três horas de regrada A cada duas, três horas Dependendo do meu metabolismo Como ele vai reagir Entendeu? A alimentação Treino de 40, 50 minutos E sete ou oito horas de sono Dizem que por trás de um grande homem Tem sempre uma grande mulher No caso aqui é a mãezona do decampos Que não desgruda do filho E os cuidados vão de casa A academia Em primeiro lugar É o amor de ver Ele conquistar o sonho dele Ele quer conquistar o sonho Então eu ajudo De todas as maneiras Tipo assim Sergipano, Carioca E vai o nacional Aí eu quero que ele Cresça muito Muito, muito, muito No dia 16 deste mês O decampos enfrenta o segundo desafio O campeonato Carioca de Fisiculturismo Para quem já chegou uma vez ao pódio Já tem aí um grande incentivo A próxima competição é agora É a WBBF O Carioca da WBBF E eu tenho um pensamento positivo Sobre isso Eu espero que eu tenha uma boa colocação E os três primeiros Da minha categoria Vão ter vaga no Sul-Americano Que vai ser no Paraguai Ano que vem Igualzinho ao atleta Tá igual Então é isso Amanhã também Tem a Liga Sergipana de Basquete No Colégio Salesiano São três jogos A Liga Summer Liga de Verão de Basquete Organizada pela Liga Sergipana Três jogos A partir de uma e meia da tarde No ginásio do Colégio Salesiano Entrada gratuita Estão aí os jogos na sua tela Para você que gosta de basquete Vá lá Porque realmente A turma bate um bolão E não é fácil não Acertar a cestinha Não é fácil não Eu brincava quando era Estudando Vamos trazer aqui Vamos pegar o sítio Garras de Águia Muito bem Tameris France Bom dia Ótimo fim de semana a todos E daqui a pouco tem música né Daqui a pouco tem música Aqui no Sergipno Ar Você vai ficar por aqui Pelos bastidores Com certeza Música de qualidade É isso aí Chorinho Um grande abraço Tchau